Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Essa é a crítica com os pólis da nova série da Netflix, The End of the FPU World. Porém, se você não assistiu a série ou não viu todos os episódios, não curte aquele spoiler antes da hora, aquele spoilerzinho maroto, não tem problema. Eu fiz outro vídeo, que é o de primeiras impressões, nele eu falo sobre o piloto e não tem spoiler nenhum. Eu coloquei o link na descrição, nas sugestões e na tela final desse vídeo. Mas, antes de começar essa crítica com os pólis, eu quero falar pra você que não viu essa série ainda, corra pra assistir, porque ela é simplesmente maravilhosa, ela é sensacional e já está morando no meu coração. Já deu pra ver o quanto eu curti, o quanto eu gostei da série, eu fiquei com um sorriso de orelha a orelha, porque a série é maravilhosa, ela me ganhou desde os primeiros minutos, mas o maior motivo por eu ter amado tanto a série é por causa do casal protagonista, que é o James e a Alissa. Os dois já estão morando no meu coração e a Alissa mora de pantufa. Que personagem maravilhoso, que personagem sensacional. Ela é demais, eu gostei muito dela, eu quero ver mais da Alissa, por isso eu quero logo uma segunda temporada dessa série. O que eu mais gostei do relacionamento dos dois é como eles evoluíram como pessoas, aprenderam com os erros e um foi ajudando o outro o tempo todo. Já no início, logo no piloto, eles se apresentam pra gente da maneira que eles se veem. Por exemplo, o James, ele se vê como um psicopata. Já a Alissa, ela se apresenta pra gente como ela se vê, pois ela queria ser igual ao pai, ela queria viver como o pai dela vive. E o que é legal da série é que ela vai mostrando pra gente episódio a episódio quem realmente é o James e quem realmente é a Alissa e como eles chegaram nesse ponto e nesse patamar. A Alissa, algumas coisas já é apresentada pra gente no piloto, com aquele relacionamento dela com a mãe. Já o James demora um pouquinho mais pra gente entender como eles se tornam essa pessoa que se acha um psicopata. Mas um dos episódios, já na reta final, mostra quando a mãe dele se suicida na frente dele num momento de alegria pra ele. Só que o relacionamento dele com a Alissa foi tão bom e tão saudável pra ele. Isso fica muito claro quando é pra matar o cachorrinho que já tava com o pescoço meio quebrado, tava sofrendo de dor e ele não consegue matar. Ele lembra de todos os animais que ele matou, inclusive lembra também do assassinato que ele cometeu, que ele não consegue e quem faz isso é a Alissa. E ele fica muito mal depois que matou aquele cara lá, aquele verme que tentou estuprar a Alissa, que também torturava outras mulheres, mas ele fica mal com aquilo. Mas eu fico imaginando, será que se ele não tivesse se envolvido com a Alissa, ele sentiria mal por matar outra pessoa? Ela ajudou ele e isso é muito, mas muito importante. A Alissa também com o tempo ela vai se encontrando, mas diferente do James, ela só vê isso já na reta final quando ela descobre quem realmente é o pai dela. Outro personagem que eu gostei demais foi o personagem da detetive Eunice, que é interpretada pela Jamie Weller, que é a Yara lá de Game of Thrones e é um personagem maravilhoso. Por quê? A Eunice é os nossos olhos dentro da série. Ela enxergou o James e a Alissa como nós enxergávamos. Ela viu que o James tinha todos aqueles problemas, fazia todas aquelas coisas porque ele viu a mãe se suicidar, a própria Alissa morava com o padrasto babaca, com a mãe que deixava o pai dela ser um babaca e acaba fugindo de casa e quis tentar entender por que eles cometeram aquele assassinato e ela quando vê a fita do cara ela entende, aquilo ali pode ter sido legítima defesa. Isso é muito bom, a série acaba colocando um personagem que tem o mesmo olhar que a gente, então você acaba se identificando muito com a Eunice e ela é um personagem fofo, é um personagem interessantíssimo, eu quero ver mais dela numa segunda temporada. A série também, tecnicamente, ela é muito bonita de ver, ela tem uma trilha sonora maravilhosa, sensacional e uma fotografia deslumbrante porque a fotografia, assim como a trilha sonora, ela conversa com a gente o tempo todo. Realmente, The End of the FP, o World é maravilhosa, é sensacional, ela é muito mais do que uma série sarcástica, de que uma série debochada, de uma série com humor sombrio, ela realmente faz a gente pensar em vários momentos, ela é uma série com conteúdo, ainda mais esse lance de relacionamento. E você, o que você achou da série? Você gostou? Gostou muito? Ficou deslumbrado igual eu fiquei? Tem alguns posts que eu não falei que você acha interessante? Deixa aqui nos comentários, gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilha o vídeo, isso é muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo, siga minhas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!